Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar também de um chumbo mal incompreendido, que é o estrela de prata de um grama. Tchau, tchau. Aqui é o chumbo de 25 grains BT Estrela de Prata, tá vendo? Ó, cabe um dedinho aqui, tá vendo? Esse aqui é de um grama, mas os chumbos pegaram aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver se é melhor aqui, a imagem. Pegou uns fora aqui, outros aqui. Tá? Bom, vamos falar primeiro da arma aqui. Essa arma aqui é uma caçadora com cano de 24 polegadas, 5.5, que eu posso usar o 635 também. Valvo reguladora original, Celino 350 CC. Essa arma eu só deixo para fazer teste de chumbo. Originalzinha, bonitinha. Eu uso ela com 120 bar de saída. É um espetáculo essa arma aqui. Linda. Se alguém quiser saber onde compra o handguardo, depois eu passo limpo, tá? A estrela de prata, ela tem várias linhas de chumbo. Nós temos o estrela de prata de um grama, que é feito por injeção. Nossa máquina produz muito chumbo. Muito chumbo. Esse chumbo, ele veio para concorrer com outros tipos de chumbos baratos, que são esses chumbos aqui de um grama também no mercado. Eu tirei aqui a marca. São chumbos que a gente produz muito, a gente não fica fazendo seleção muito aprimorada, não. A gente só tira os ruim mesmo. Coloca na balança e vende por quilo. Aqui vem 900 chumbinhos. É claro que vai chumbinho com rebarba, é claro que vai um pouco de sujeira. Isso é normal pelo jeito que a gente trabalha. Só que o nosso chumbo, por a gente não ficar colocando em embalagem, para a gente não ficar colocando etiqueta e certas coisas, ele fica muito mais barato. Esse chumbo é para carabinas de mola, para carabinas de PCP de baixa potência ou mesmo de alta. Só que é um chumbo para você atirar à toa. É um chumbo indicado para você fazer pliquem, atirar em limão, atirar em latinha, para você deixar o seu filho atirar. Você não vai colocar um chumbo para o seu filho atirar, por exemplo, estrela de prata de 25 grans, que custa 3 vezes mais caro. Então é um chumbo barato para você sentar aqui, como a gente senta aqui e atira à vontade. O agrupamento em 10 metros é aproximadamente uma tampinha, um pouquinho mais de 1 polegada, dá em torno de 28 milímetros. É um chumbo para você sentar com seu filho, com seus amigos e atirar à vontade, brincar, acertar os alvos com relativa facilidade. Mas não é para você ficar fazendo tiros de precisão. Esse chumbo não veio para concorrer com o JSB, não veio para concorrer com o HIN, não veio para concorrer com o rifle. Ele veio aqui para você sentar, atirar, acertar seus limões, acertar suas laranjas, acertar as suas latinhas. O chumbo, estrela de prata de 1 grama, que é indicado para carabinas de mola e carabinas de PCP de baixa potência, pode ser utilizado em alta também, mas em baixa potência, para você brincar, se divertir, para você atirar à toa, para você não ter um custo alto. Vocês têm noção, aqui vem 900 chumbinhos, aproximadamente, porque é por peso, então pode vir mais, pode vir menos, né? Mas vem 900 chumbinhos aqui e custa metade desse daqui, que é o nosso concorrente mais próximo. Não estou aqui para falar mal de concorrente nem nada não, só estou falando que a gente fez um chumbo para vender em grande quantidade para fornecer diversão para vocês. Muita gente tem comprado esse chumbo aqui achando que vai concorrer com a H&N, concorrer com o JSB. Não é a finalidade desse chumbo. Esse chumbo aqui veio para ele ser barato, vender em quantidade e para você brincar. Você pegar sua carabina, meu filho tem uma carabina de mola de competição, eu também tenho uma, mas senta aqui e atira à vontade, atira nos limões, atira nas latinhas. A gente se diverte. É um chumbo para diversão. Se você escolher o chumbo, se você padronizar o chumbo, se você tirar as rebarbas, você vai ter até um chumbo de precisão, né? Você vai melhorar muito a precisão dele. Mas a finalidade desse chumbo é colocar na carabina e atirar à vontade, para ser barato mesmo. Se alguém precisa de um chumbo de competição, tem que partir, por exemplo, para o nosso estrela de prata de 25 grains, para os nossos chumbos de prensa, para os nossos chumbos de derrame. Apesar que eu não faço chumbo leve de derrame nem de prensa, faço geralmente acima de 25 grains. Mas a finalidade deste chumbo aqui de 1 grama é realmente você atirar à toa, é você atirar por diversão, atirar por gosto. Essa é a finalidade desse chumbo. Se você não entende a finalidade do chumbo, não adianta você comprar. Eu vou dar um exemplo. Para você bater um prego, você tem que usar um martelo. Você já viu usar marreta para bater prego? Então, assim, quer precisão? Tem que comprar um chumbo para precisão, para competição. Esse chumbo é para atirar à toa, é para diversão, para ficar barato. Você colocar aqui nessa arma, essa arma aqui com o cilindro cheio, ela dá mais de 100 tiros. Você imagina se eu usar o estrela de prata de 25 grains aqui e dá 100 tiros. É um absurdo de cara. Então, coloca aqui esses chumbos de 1 grama, que são os nossos chumbos de injeção, que são os chumbos mais baratos que a gente vende por quantidade, para me divertir aqui. A gente coloca os limão ali, coloca os alvo ali e vai atirando nele. A gente não tem aquela preocupação de acertar um dentro do outro. Esse chumbo não é para ficar atirando um dentro do outro, a não ser que você faça a calibração dele, faça a seleção dele. Mas é para você colocar na carabina e atirar e ficar despreocupado com o preço de chumbo. Tá bom? Então, a finalidade do chumbo estrela de prata, que é mal compreendido, aquele de 1 grama, que é para a carabina de mola, é essa, é você realmente ter um chumbo para você atirar e se divertir. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho